Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber, se devo entrar. Quando parti eu não pensei, que um dia voltaria, e voltei, tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, e logo fui, dizendo adeus e partindo para o mundo conquistar, nem eu sei pra que, eu recordo seu olhar, tão cansado de chorar, por quem partiu, e num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrer, eu disse adeus, em outro céu eu procurei, a mesma estrela que brilhou, só para mim, e muito longe não achei, essa luz que guiava, o meu viver, querida hoje volto, cansei de sofrer, perdoa-se um dia, tentei te esquecer, faz tanto tempo que nem sei, o que restou, do que levei, no coração, por mil caminhos eu perdi, orgulho, paz, e percebi, que nada sou, o tempo passa sem cessar, e faz a vida transformar, em tristeza e solidão, a primavera já passou, a primavera já passou, outono veio me envolver, e eu sei porquê, querida até hoje volto, cansei de sofrer, perdoa-se um dia, tentei te esquecer, mas de repente eu me vejo abrir uma janela e sorrir, e vejo o amor, teu nome tento murmurar, e o pranto doce a deslizar, me faz calar, tuas mãos que eu beijei, estão cheias de perdão, só para mim, se trago dor e solidão, em teu amor, hei de encontrar, o que perdi, querida, hoje volto, perdi, 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 perdi. E aí E aí Obrigado.